Faaaaala galera do Youtube! Beleza? Sra. R. Games na área, trazendo mais um vídeo para vocês de The Witcher Estamos de volta aqui com nosso amigo Geraldão E galera, olha só, hoje então a gente vai enfrentar a Striga Depois dos últimos dois episódios, os últimos dois episódios eu só me enrolei né Eu fiquei me enrolando nesse pântano aqui Mas eu consegui concluir alguns contratos aí né Contratos de caça, matei uns bichos especiais aí também Foi totalmente assim né Os bichos apareceram ali de noite e acabei matando e peguei as cabeças deles e conclui né Pois bem, o que acontece agora galera? Para derrotar a Striga a gente tem duas maneiras tá A gente pode derrotar ela de fato, matar a Striga né Que é a Ada, a filha do rei Ou a gente pode ficar enrolando A gente tem que ficar enrolando um tempo ali na batalha contra ela Pra não dar problema de ela matar a gente ou a gente acaba matando ela né Tem que dar um enrolado na Striga E aí eu consigo, eu consigo escapar dela velho Vê se eu vou conseguir fazer certo aqui Conferência é fundamental Mas esse particular monstro é sua filha Por que você está aqui? Faltest bem conhece que alguém medalou com a cursa Ele não pode acreditar que a Ada se tornou uma esposa por sua própria A Cripto pode esconder evidências Faltest pediu que você procurar o sarcófago onde a princesa dorme Cripto, entregue qualquer evidências que você encontrou Faltest pediu a ordem do rei Agora me mostra a princesa Faltest pediu-me Faltest pediu-me Faltest pediu-me imediatamente Não, o que que tu quer cara? Ah, vamos entrar e encontrar a princesa né Tá, mas eu tenho que encontrar ela aqui na Cripto, não tem que? Ixi Ih, rapaz Tô gostando disso aqui não hein Pera aí Pera aí Pera aí Antes de eu seguir isso aqui Tá, aqui é a saída né Vamos fazer o seguinte Deixa eu usar umas poção Vamos usar umas poção Vocês sabem né Tá, primeiro pra chegar no escuro Porque tá muito escuro aqui E a outra que eu vou usar Vai ser a andorinha Não Negócio errado Andorinha Porque eu vou ficar fugindo nela né galera Eu não vou enfrentar ela Cadê o malandro velho? Ih rapaz, esse lugar é mega grande Tá, o que eu encontrei aqui? Tem de missão? Último desejo Último desejo Tá Cadê a Striga mano? Ela deveria estar aqui né Aqui ó, já é oito horas da noite Então ela deveria estar aqui Será que eu tô fazendo esse negócio certo mano? Agora eu não sei galera Sinceramente, eu não sei se eu tô fazendo certo Eu espero que sim né Aqui também não tem nada Vamos seguir pra cá Vamos ver se a gente encontra ela aqui né Notas de um elvo menestrel Ah, agora eu peguei o negócio da armadura Porra Difícil hein Caramba mano Tá, então era aqui que tava a última parte da armadura Tá, tem uma pedra aqui, tem um cadáver aqui Teorita amarelo Tá, vamos levar pra ver né Tá, e essa pedra aqui Ih rapaz, daquelas pedra especial Como é que eu faço pra entrar aqui? E agora mano? Deixa eu tentar pra ver Vou ter que tentar alguma sequência pra ver Eu não sei se é esse aqui que eu tenho que fazer Dois fogos e um ar, vamos ver Não, não é isso É, então é dois arde e um fogo Vou tentar pra ver né Tem que tentar alguma coisa aqui Caraca mano Tá, vamos tentar E arde E arde E arde E fogo Ah, consegui Tá, consegui entrar no bagulho Aquele lugar que é esse aqui será? Eu nem sei né Cadê o cara? O cara não era pra tá aqui dentro? O cara falou pra mim entrar, mas ele não entrou? Eu não entendi mano Tá, vai ter uns monstros pra matar Olha o tempo tá passando velho Eu tô perdendo meu tempo fazendo isso aqui Eu era pra encontrar a Striga né Tá, vamos matar esses bichos de uma vez e sair daqui Será que era aqui que eu tinha que vir? Será que era aqui que eu tinha que vir? Caraca, eu não sei o que eu estou fazendo aqui galera, na moral, eu não sei se era para estar aqui galera. 2 posição Gregory? Que negócio é esse? Eu tenho um local de poder aqui também? Tá, essa pele é de basilisco que eu não vou pegar. Local de poder, não quero fazer nada não. Ladainha de São Gregory, item de missão. Peguei uma pedra rúnica aqui. Tá bom. Ok, era só isso? Acabou? Ah beleza, menos mal né, assim eu posso voltar logo. E vamos tentar fazer essa missão da Styrga de uma vez. Vamos lá Gerd, volta rapidão aí. Eu não quero ficar perdendo tempo aqui não. Qual era que eu usei mesmo? Eu acho que ar de fogo né. Beleza, acertei. Tá, deixa eu sair daqui. Eu vou lá para fora. Porque eu acho que não vai acontecer nada aqui né. Eu não encontrei a Styrga velho. Era para estar aqui mas ela não está. Não entendi. Deixa eu sair e ver se eu encontro o tiozão lá fora. O portão está fechado. Primeiro resolva o problema com a bichinha. Ah, o portão está fechado. Tá, então eu tenho que encontrar a Styrga. Mas onde é que ela está? Ó, já é nove e meia. Ela não apareceu? Opa, opa. Parece que eu encontrei alguém hein. Eita. Olha que bichinho bonitinho. Tá, eu sei o que eu tenho que fazer aqui galera. A técnica aqui é muito simples ó. É só ficar rodeando o túmulo dela ó. Porque ela não conseguiu me atacar tá. É só ficar rodeando isso aqui ó. Eu tenho que ficar um tempo fazendo isso tá. É meio complicadinho. Ah, pelo menos assim ela não me ataca né. Ela não me ataca eu não ataco ela. Ô bichinho. Vamos conversar o e tu. E aí, acabou? Foi só isso? Acabou? Ah, foi mais fácil do que eu pensei velho. Achei que ia demorar um tempão. Foi em algum segundo só. Que isso? Não. Não, pera aí. Não, não vamos brigar não. Ih, ela tá braba velho. Ih rapaz. Ih rapaz, o bicho tá brabo. O bicho tá brabo. Não. Não, não. Não vamos brigar não bichinho. Calma aí. Corre Gerd. Tá, e aí. Deu agora? Ou vou ter que fazer de novo? Ah, tá dando certo eu acho mano. Acho eu que tá funcionando. Se eu for matar ela, eu não tenho muito tempo. Se a gente quiser galera, dá pra matar ela tá. Mas eu acho, eu acho que não é uma boa ideia matar ela. Eu acho né, que a gente vai ter uma recompensa muito maior se deixar ela viva. Por isso que eu não tô atacando ela tá. Mas caso vocês queiram aí, eu acho que dá pra enfrentar se vocês tentarem fazer diferente né. E aí? Vai acabar isso aí ou não? Tá demorando mano. Caraca. Ae, eu acho que agora foi. Agora acabou. Caraca mano. Que louco hein. Conseguimos salvar a Princesa Ada galera, olha só. Ela virou normal de novo mano. Caraca véi. Não vai conversar comigo? Eu... Onde estou? A roupinha dela. Tudo bem. O que aconteceu? Está terminado. Você está bem de novo. Geralt. Não se preocupe, você está salvo. Eu te levarei para casa. Não se preocupe. Você está seguro. Eu vou te levar para casa. Oh... Minhas mãos... Estão cobradas em sangue. Eu... Estou morto. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Não pense sobre isso. Está atrás de você. Eu me lembro. Abre um fogo. Estou importante. Eu concedei algo no sarcófago. Você deve ver. Eu vou. Eu vou. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Você vai sentir melhor fora. Estou morto. Estou esquecendo de alguma coisa. Estou esquecendo de alguma coisa. Tem essa aqui. Não vai doer nada. Que eu não sei como me completa. Eu não encontrei o dentista mais. Não. Eu acho que era isso. Fórmula Marche. Eu completei. Tá bom. Vamos voltar lá para fora. Agora. Não tem mais nada para fazer aqui. Vamos lá. Vamos sair dessa cripto. Do capiroto. Agora a gente pode sair. Ah. Eu tinha que ler o diário que eu peguei. Eu esqueci de ler. Mas eu posso ler agora. A princesa daqui. Então espera aí. Antes de eu continuar. Vamos dar uma lida. O bagulho que eu peguei. Ah. Eu peguei um livro aqui. Deixa eu ver. Trabalho aborda principalmente. Os gênios do fogo também. Conhecidos como. E Fritz. Estou adicionando uma entrada ao bestiário. Tá. Tem um novo monstro aí. Então. Que entra no bestiário. Tá bom. E eu peguei isso aqui ó. Diário de Ostrit. Diário do homem responsável por nada. Ter nascido uma Striga. Vamos ver. Eu amaldiçoou o Fortress. Espero que você apodreça no inferno. Eu amaldiçoou seus atos insistuosos. Sua irmã Ada merecia coisa melhor. Imploro ao destino que torne o filho nascido de sua luxúria tão monstruoso quanto você. Se a bruxa disse a verdade você vai provar a minha vingança em breve. Preciso apenas preparar os ingredientes e proferir as palavras três vezes. Alguns dizem que nem mesmo as palavras são necessárias. Que o ódio por si só basta. Saiba que o meu ódio é feroz. Alguém fez anotação na margem. Algum estudo de como renovar a maldição da Striga. Então realmente alguém transformou ela em Striga né. E Ada é o nome da mãe da Ada também né. Coincidência né. Coincidência legal mas é uma coincidência. Tá vamos falar com o tiozão aqui. Tiozão eu quero o meu prêmio viu. Que que eu vou ganhar agora. Exatamente você não tem se estimado né. Foltis me deu algo para você no momento em que você sobreviveu. Esse é o diabo. Um cimitar Zeracanian. As legendas dizem que ela foi temperada em sangue de dragão. Alguém deu a transformação da princesa em uma Striga. Eu tenho prova. Onde? O rei queria ser o primeiro a saber. Ok. É isso tudo? O rei disse que se você quiser curar a doença. Você deve ir para a antiga manhã. Ele disse que você entendia. O rei disse. Parabéns. 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 Tá. Ele me deu uma espada é isso? Javel. Javel. A bela espada tá. Deve ver a velha mansão onde encontrarei o que estou procurando. Deve ver a velha mansão onde encontrarei o que estou procurando. A velha mansão, galera, é aqui. Caminho para a antiga mansão. Mas antes disso, agora a gente vai voltar para a antiga vizima e vamos fazer a porcaria da armadura que eu estou querendo. Pelo amor de Deus. Tá difícil, velho. Ô dificuldade, jogo. Ô dificuldade. Tá. Vamos ver essa espada aqui. Ela é melhor que a que eu tenho? Parece que não, velho. Espada de aço usada para combater humanos. Ineficaz contra a parede dos monstros. Usada em estilo de luta do bruxo. Tá. Será que ela é melhor que a que eu tenho mesmo? Sério? Chance de efeito crítico, desarme, mais 25. Chance de efeito crítico, dor, mais 50. Dando mais 30. Essa aqui tem dano mais 40. Ah, dá para voltar a ela, velho. É um pouquinho melhor, eu acho. Espera, uma espada é muito maior que aquela ali, né? Caraca. Tá, eu tenho que encontrar alguém para comprar essa espada aqui então, né? Vamos ver na cidade lá se encontrar alguém para comprar isso aqui. Esse livro também eu posso vender. Essa runa aqui dá para botar nesse bagulho? Essa runa? Eu não sei, velho. Na outra hora eu tento fazer isso aí, né? Vamos comprar o que a gente sabe e depois a gente tenta outras coisas. Beleza, galera. Voltei para a casa aqui do Karstein, tá? Agora vamos ver se vai funcionar essa porcaria de missão, né? Agora tem que funcionar, né? Ah, trouxe todos os componentes. Agora sim. Vai funcionar. Quando vai estar pronto? Hmm... Temperando, carburando, fordando, runas de poder... Elfas e canais mais finais... Hmm... Amanhã. Vou fazer o seguinte. Vou ser um completo da fórmula mágica. Cuidado de armadura, de elfo... É, eu vou voltar depois para pegar minha armadura, né? Vou fazer o seguinte. Eu saio aqui. Eu saio, já volto e já pego a armadura, né? Tem uns bichos ali que eu nem vou dar bola mais. É porque, né? Já cansei de matar aqueles bichos ali. Que eles ficam respawnando toda hora, né? E aí, Karstein? Tá pronto, né? Geralt? Está o armadura pronto? Sim! Olhe em uma espécie. É um super original. Vamos ver então, Karstein. Obrigado. Foi um prazer, penetrando as qualidades de ferro e aprendendo novos componentes alquímicos. Estou feliz de que você gostou de se divertir. É muito bom. Legal, mano. Fica uma aparência diferente. Olha que bonito! Tá, e a minha outra armadura está aqui. Ah, eu não posso pegar, né? Tá, mas eu não poderia fazer nada com ela mesmo, então ela vai ficar aqui. Eu vou perder ela, galera, infelizmente. Ó, tem uma armadura de Raven. Dando menos 20. Vitalidade mais 25. Resistência mais 15. Regeneração da Vitalidade é 25%. Toda resistência é 25%. Legal, agora eu estou bem. Agora eu estou bacana, estou bacana. Infelizmente eu vou ter que deixar a roupa do Gerard para trás, né? Mas a gente tem uma armadilha nova aí, ó. Agora eu gostei. Agora eu curti. Ganhamos uma espada. Ganhamos uma armadura nova. Beleza, vamos fazer o seguinte, galera. Agora a gente vai voltar lá para o pântano, né? A história da minha vida, ficar andando para lá e para cá, né? Vamos voltar para o pântano e vamos lá até aquele lugar que o cara falou que é para mim ir, né? Encontrar os caras da salamanga lá. Opa! Olha só, galera, o que eu descobri aqui. Olha o que eu encontrei aqui. Encontrei um anãozinho dentista, véi. Olha só, galera, eu estou aqui na torre, ó. Torre de execução. Sem querer eu descobri que eu não tinha vindo aqui ainda. Então eu resolvi entrar para ver o que era isso aqui. E acabei encontrando um anãozinho aqui no porão, ó. Aí, tiozão. O que você traz aqui? Zahen Schmartz. Explica os grãos. Você ouviu de anestesia? Claro. Mas os grãos me dão alergias. O negócio parece lento. Aquele grão deveria ter medo do paciente potencial. Não foi a grão. É essa maldita maldita entre os alunos e a ordem. Oh, é... Me deu tempo para procurar um cachorro. Eu acho que eu tenho dentes. Eu disse assim? E agora, com a guerra... Há! Uma guerra de todas as espécies muito interessante. Realmente. É? Parece que qualquer outro para mim. Tá. Encontrei dentes de devorador. Eu encontrei a dentes de devorador. Dentista como uma mulher velha. Como a minha paciente. Ela queria de ouro, então me perguntou a sua source. Cousin de te abençoe de um corpo. 125 orans. Como eu posso... Conheci esse Danek, o famoso boxeador. Eu tenho o dente dele, né? Deixa eu perguntar isso aqui. Esse lugar parece estranho. É uma... Câmara de tortura, realmente. Talvez. Uma boa coisa, mas... Eu encontrei todas as ferramentas do meu emprego aqui, quando eu entrou. Todas as ferramentas que eu estava aqui, claro. Os caras usavam para torturar os outros. É... Conheci Zidnek, o famoso boxeador. Tem um dente dele para te dar. Eu tenho, realmente. 150 orans. Espero que sua coleção seja completa. Sim. Obrigado. Com a apreciação. Pegue essa venda do Dwarven. Givalkyr. Não dos monstros, mas... Opa! Eu vou ganhar mais uma coisa especial dele. Opa! O que foi que eu ganhei? 250 orans e ganhei... Chirulica! Pera aí. Eu ganhei uma... Eu ganhei outra espada, mano. É sério que eu estou ganhando espada a rodo no final do jogo? Olha! Olha! Mano! Essa espada aqui dá mais 100 de dano, galera. Caralho, véi! Olha que loucura! Tá bom! Ganhei uma espadinha nova. Eu vou carregar as duas, véi! Estou com duas espadas ferradas aí, mano. Caralho, Garrido! Tu é o bichão mesmo, hein! Tem uma espada nova... Uma espada de... De prato. Das mais boas. Das mais top. Que eu ganhei da Dama do Lago. Essa espada aqui que eu ganhei do Rei Foltest. Essa aqui que eu ganhei do Anãozinho. E a minha nova armadura, né? Agora sim, galera. Agora a gente está pronto... Para encerrar o jogo, né? Para a gente terminar com essa palhaçada. Enfrentar essa lamandra. E vamos lá. Vamos seguir para o pântano para a gente poder terminar esse... Esse capítulo, né? Acredito eu que agora a gente vai terminar o capítulo. Beleza, galera. Estamos chegando próximo aqui do nosso objetivo, ó. Aqui então é o caminho para a antiga mansão. Eu salvei o jogo ali atrás, tá? E... Só para vocês saberem... Provavelmente... Daqui para a frente a gente vai terminar o capítulo. E vai se encaminhar então para o final do jogo, tá? Então as missões que a gente não terminou até aqui... Já era, véi. Se vocês não terminaram alguma missão até chegar nesse ponto... Vai ficar para trás. Vocês podem ver a de poker. Eu já expliquei no outro vídeo e ainda não consegui terminar, né? Ahn... Ó... Segredo dos bruxos na velha mansão. Essa aqui eu tenho que encontrar o rei forte. Eu vou terminar ela no próximo... Próximo capítulo, né? Eu acho. Doce vingança. De novo a gente vai na velha mansão. Identidade é algo que continua até o final do jogo. E o segredo dos bruxos também. Vou ter que encontrar o Azar Javé e lidar com ele, né? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vou pegar minha espada de aço aqui. E vamos seguir. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui pra frente, né? Ué... O que é que esse cara tá fazendo aqui? Ah, o Conde Duet. É terrível. Como você não dormiu toda a noite. Estou cansado, Count. Posso passar? Meu querido Geralt. Eu passei a noite com a Striga, então minha paciência vai embora. Com a Striga? A que fim? Você matou ela? Ela não é mais um problema. Eu encontrei evidência de um traitor em um traitor da princesa. Ah, pois é. Quem será que é, né? Não é? Mas é só uma questão de tempo. Eu descobri uma diária. Que cara tá falando, mano? Que cara tá falando, mano? O que você trabalhando com o Duet? Eu pensei que você tinha achado. Eu estou trabalhando com o Salamandre. Eita! Eu acho que você pode desmarrá-los? Ah! Tá vapando só ele agora? Ah, agora tu vai levar. Agora tu vai apanhar que nem o bicho. Toma seu otário, matei o Conde de Oete, eu queria matar esse cara desde a primeira vez que eu vi ele, é esse vagabundo que traiu o rei, olha que vagabundo, nota sobre o experimento, olha, broche da salamanda, mas eu não vou pegar o broche da salamanda, como será que eu pego? Tá, vou pegar, eu não sei mais porque que eu uso esses broches, mas ok, espada da ordem não posso pegar, porque eu já tenho meus inventários cheios de espada, né, legal, descobrimos vagabundo, descobrimos meliante, galera, olha só que loucura, né, tá, e agora eu vou avançar, é isso, o que que eu tava dizendo ali? Ahn, o caminho está livre, agora eu posso ir a ver a mansão, a base secreta da salamanda, exatamente, exatamente, nossa, mas o lugar é grande, mano, olha isso, credo, será que tem monstro aqui? Ah, tem mais monstro aqui, velho, ah, eu achei que era só chegar lá e terminar o jogo, não, deixa eu pegar essas madres silva aqui, Olha os downerzinhos aqui, ó, não, eu não quero saber de vocês, deixa eu vazar daqui, vai Olha, tem outra zero de vantanói aqui também, ah, mas assim não tem graça Pronto, vocês vão sentir o gostinho da minha espada agora, seus inúteis, seus merda, vocês vão sentir o gostinho das minhas armas novas Tá, eu tô indo pra um caminho ali que não tem nada, né, tem uma árvore seca aqui, o que que é essa árvore aqui, será? É nada, né, ó, só tem uns monstros aqui, terras pantanosas, tem uns monstros lá também, ah, eu acho que é só seguir por aqui, né, Eita, tem uns bichos diferentes lá em cima, ó Tá, o que que temos aqui? Runa de terra, vou pegar pra vender, quer dizer, não que eu vou vender alguma coisa agora, né, sei lá, mano, nem sei o que tá acontecendo aqui Pode diamante Ah, tem mais ingrediente pra poção Ah, tem cadáver aqui Tem ginate aqui também Vodka, vou pegar, tá Deixa eu botar essa bomba aqui Aliás, eu vou botar uma dessas bombas que eu tenho que testar aqui Olha, aumentou o número de espaço Será que é por causa da armadura? Nossa, velho, nem sabia disso Ah, interessante Tá Essa aqui é o 6, então é o 7 e 8 Número 7 e 8 pra usar bomba Tá bom, vou ter que ler isso aqui também Tem bastante coisinha pra fazer agora no final do jogo Tá, é pra cá que eu tenho que vir, né Tá Peraí, eu acho que eu tenho que terminar o episódio, né Mas é o seguinte, deixa eu ler aquele livro ali Já tá dando tempo aí, né, galera Então eu posso terminar o episódio aqui E aí no próximo a gente continua explorando essa área Vamos ver Nota sobre o experimento Descreve os resultados de pesquisas em guerreiros mutantes Conhecido como mutantes e grandes mutantes Em cães de guerra mutante Ah, era só isso? Era um negócio de bestiário? Ah, tem uns bichinhos novos aí, então Tá ok Cão encuraçado Nossa, velho Tá Temos que chegar aqui, então, né Beleza Então é isso, galera Vou terminar o vídeo aqui Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza Valeus Falou E Come and roll